Você perdeu o controle. Eu? Perdi o controle? Até parece. Falou a Arlete. Era desculpa. Eu não sabia como incluir essa nova eu pra nossa relação. Ah, é. Amor, eu... Eu não tô nem aí pra esses ingressos. Eu só tava com medo. Sabe, o que a gente ainda tem de parecido se a gente não pode nem sacanear o show do cara de barro? Essa é a sua carta? Alguém aí na plateia é médico? Ou talvez biólogo marinho? Não? Uma dola de tubarão? Vai passar. Assim é melhor. Você tá se sentindo melhor. Arlequira, vocês são boas amigas. Que bom que vieram. Agora você tem que fazer força. Eu tô fazendo força, seu merda gostoso de cartola. Ela tá fazendo força. Já tô vendo uma batona. Foram muito. Peraí, tem mais um lá dentro. Força, mamãe. Força. Eu não sou sua mamãe. Não tá respirando. O quê? Essa aqui é a sua carta? É a minha carta. É a minha carta. O quê que é isso? Muito bom. É. Eu não vi o cara. Cheguei. A mosca que voltava na sopa da amizade. Guarda pro teu show. Pra celebrar esse dia icônico, eu vou dar um presente pros recém-nascidos. Assentos na primeira vila pro meu show. Vão se fuder. Cachorra. Bom, segundo as leis marítimas, as duas sapatas mais próximas do nascimento das crias são as madrinhas. Mas que se dane a tradição. Hera e Arlequina nos dariam a honra de serem as madrinhas. Claro que a gente topa ser madrinha. Bom, enfim, eu vou voltar pro fundo do mar. Ué, como assim? Eu quero ser pai também. Você vai ser pai também. Eu vou levar o primogênito. Você fica com o resto, sei lá. Você cuidou bem de mim hoje, então você vai ser um pai decente. Põe.